Mas aí, Requeque, fala umas palavras que você ganha a gente com esse ouvinte. Tamo aí, né? E as palavras bonitas? Pode falar as palavras bonitas também, papai. Tá, as palavras bonitas, basta uma simples palavra, né, mano? Que é... Tamo aí, mano. Tamo aí, mano. Bem parece que tamo fazendo falas de segunda vez. Tô com a segunda vez. Mas o Requeque, se um homem te chama de bonito, cara... Ah, meu Deus. O que que tu fala pra ele, cara? Eu falo muito obrigado. Tu fala muito obrigado, cara? Muito obrigado. E se ele te agarra no popô, cara? Que isso, que delícia, cara. Aquela do... Agora aqui no BF5 tem como tu pegar sal, tá ligado? Pegar seu sal. Sal. Sal? É. Pegar seu sal. Só não caga no meu... Acabora! Acabora! Ser sal. Tem sal. Todo oarre? Sem sal. E aí... E aí... E aí, eu tô aqui no carrinho, bora fazer algo legal, vem nesse carrinho aqui comigo E vai em cima da metropolitana Tá tirando, vai, vai, então acelera Sinta a pressão E aí, eu tô aqui E aí, eu tô aqui, gente, eu tô aqui E aí, eu tô aqui Nossa, mas eu tenho um cara lá, como apertou o... Aí, matei. Matem! E aí 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 Nossa mano tá barrado mano vai se fuder mano Ah mano tá com cara vamos lá essa merda não Ah mano vai se fuder Mano Mano todo barrado negócio Nossa senhora Isso já é esbada de novo Nossa Eu batei um garbinho Agora tu sabe como é que eu me sinto mano A gente vai lá pra frente e pau de tal mano Aí E aí E aí Matou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qua Ali E aí Poxa trufilo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, fiz mil pontos, cara 1.300 Nossa, tem um cara embaixo na escada Caralho, fiz mil Caralho, mano, tinha muito inimigo ali, velho Caralho, mano Nossa, eu tô atacando fogo em muita gente, mano Caralho, mano Caralho 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 E agora? Ah, tá com fogo. Fala longe aí, gente. Legal, essa varinha vai estar só. Nossa, tá ficando fogo nos inimigos, mano. Nossa, tá aqui fogo, mano. Nossa! Ohohoho! Ai! Estou agora! Nossa! Ah! 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 Dois! Véi! Nossa! Mas e aí galera, muito obrigado pela sua presença, não esquece de deixar seu like e se inscrever aí. Até o próximo vídeo! Falou!